O Netflix, entre trocentos lançamentos, acerta de vez em quando. Olá, eu sou o Arthur e chega mais um filme com selo original Netflix, da Lula. Dessa vez ele acerta, mas por pouco. Mas antes de comentar sobre o filme, se é o primeiro vídeo e você caiu de paraquedas no canal, deixe seu like se eu gostei, se eu gostei da minha maneira aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Na trama, a Lula é uma mulher que vive com seu namorado num avan, num furgão viajando pelos Estados Unidos. Quando ele abandona, Lula decide procurar a mãe dele, Margot, para tentar achar o cara que fugiu. No caminho, ela acaba conhecendo uma mãe descuidada e rapta a criança, rapta o bebê dessa mãe para tentar protegê-lo. E ele acaba levando até Margot, dizendo se tratar de seu neto, que acaba acolhendo a garota e o bebezinho. E aí começa toda uma confusão, por conta da criança ter sido rapitada e tudo mais. Talula é o primeiro longa dirigido pela Sian Hedder, que até então havia feito dois curtas e escrito alguns episódios de Orange the New Black. Pela sinopse que eu dei, até parece uma comédia e tem realmente algumas pitadas de comédia no filme. Mas ele é muito mais um drama que foca em três personagens principais. A Talula, a Margot e a Marilyn. Ele trata sobre temas familiares, sobre assuntos familiares, sobretudo sobre maternidade e solidão. Onde entra a questão da mãe omissa com a Marilyn, da mãe que praticamente desistiu, que é o caso da Margot. E a mãe por ocasião que está tentando se esforçar, que é o caso da Talula. E como essas três personagens, em escopos diferentes, tratam sobre maternidade e também sobre a solidão delas próprias. Já que a Talula foi abandonada pelos seus pais, já que a Margot foi abandonada tanto pelo marido quanto pelo filho. E quanto a Marilyn, que é a mãe omissa, que acabou sendo abandonada pelo marido e está tentando meio que abandonar a sua própria filha. E o drama que se desenvolve a partir disso é bem funcional, ele funciona, é interessante você assistir. Mas não completamente. Muito do que acontece no filme poderia ser limado para deixar o filme mais fluido, com um ritmo melhor. Porque muita coisa que você vai vendo ali, você vê que se fosse tirado, não faria tanta diferença. Porque não ajuda tanto no desenvolvimento geral, principalmente no que se deve ao núcleo da Marilyn procurando a filha junto com os investigadores, com o FBI, com a assistente social. Porque é um núcleo extremamente caricato. Todos os personagens ali não acrescentam em nada para o desenvolvimento da trama. E a Marilyn aqui fica extremamente estereotipada. Quanto os agentes que não fazem nada, não fazem praticamente nada. Eles não ajudam em porcaria nenhuma, quase o filme todo. Quanto a assistente social, que daria um toque muito interessante, que é a Zuba que faz a Crazy Eyes. Mas no final das contas ela é mal utilizada. Então é um núcleo que está ali e você vê, mas tipo, que diferença faz se ele estivesse ou não ali. São duas horas que acabam soando desnecessárias em certos momentos. Porque enquanto eu estou vendo, eu fiquei, meu, por que isso tem aqui? Por que eles não tiram isso aqui? Parece em determinado momento que eles só estão deixando para fazer com que o filme seja mais sério, seja mais levado a sério. E no final das contas não precisava. O melhor do filme, sem dúvida, surge da interação entre a Ellen Page e a Alison Jane. Que elas já contracenaram anteriormente em Juno, como mãe e filha, como mãe e madraça. E aqui elas retornam justamente como a Talula e como a Margot. Que são meio que duas mães e acabam acontecendo uma interação mesmo entre elas de mãe e filha. Que surge por acaso e gera os melhores diálogos e as melhores situações do filme como um todo. Em questão técnica, não há nada em Talula que se sobressaia demais. Nem a fotografia, nem o som, nem a montagem. Não tem nada de tão interessante assim. Ele tenta emular um ar meio indie, ter um ar de filme independente e tal. Mas no final ele é muito pragmático e não entrega nada muito interessante. Talula é um bom filme, muito mais pelas atuações, principalmente da Ellen Page e da Alison Jane. Do que realmente pela história que acaba sendo muito maior do que realmente deveria. Eu queria entender realmente a comoção que foi em Sundance quando o filme foi lançado. Que muita gente se emocionou e tal. Porque eu não cheguei a me emocionar, eu não achei o filme a esse ponto. Eu fiquei, meu, por que as pessoas estavam brigando a tapas pela distribuição desse filme? É um filme bom, é um filme competente. Mas não vai muito além disso. É um bom filme, é um primeiro bom longa-metragem dessa e a Heather. Mas no final das contas, um filme que deveria ter 90 minutos, acabou se estendendo pra quase duas horas desnecessariamente. Quando eu era seis, minha mãe me sentiu no estudo e me disse para esperar. Eu nunca vi ela de novo. Eu só acho que é melhor não ser necessário. Essa é a minha forma de viver. Ela precisa de você. E é isso, se você já assistiu Talula, deixa aqui nos comentários o que você achou do filme. E qual o seu filme favorito da Ellen Page, deixa aqui nos comentários também. Thumbs up, joinha, gostei. O likezinho, o maneiro do amor aqui embaixo, que ajuda a gente bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E compartilha esse vídeo com seus amigos. E é isso, valeu, falou e até mais. Tchau.